Minha mãe não dorme enquanto eu tô na rua E ela tá de pé, já vai fazer um mês Tenho levado uma vida impura Desculpa o olho cheio de minha acidez Minha cabeça é a minha prisão Deixei pra paz que eu fui sem ação Três carnavais eu ainda tô na rua Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, vergonha, gumbar Beijo qualquer boca e eu traço algum plano Só pra não lembrar Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, vergonha, gumbar Beijo qualquer boca e eu traço algum plano Só pra não lembrar Que ainda eu te amo Minha mãe não dorme enquanto eu tô na rua E ela tá de pé, já vai fazer um mês Tenho levado uma vida impura Desculpa o olho cheio de minha acidez Minha cabeça é a minha prisão Deixei pra paz que eu fui sem ação Três carnavais eu ainda tô na rua Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, vergonha, gumbar Beijo qualquer boca e eu traço algum plano Só pra não lembrar Eu bato meu carro, aprendo a roubar Eu arranjo briga, vergonha, gumbar Beijo qualquer boca e eu traço algum plano Só pra não lembrar Que ainda eu te amo Que ainda não dorme enquanto eu tô na rua E ela tá de pé, já vai fazer bem Tenho levado uma vida impura Desculpa o olho cheio de minha acidez Tchau Tchau